Sejam muito bem-vindos ao Fortnite Part Q, onde dois participantes se defrontam para ver quem sofre menos. Deixem o vosso like, comentem bastante e que os jogos comecem! Queres participar num desafio? Que susto! Olá! Queres participar num desafio? Eu ia jogar agora mas... Não, não interessa, vais participar num desafio. Tens 5 segundos para pegar em coisas para o desafio. Mas é de quê? Um desafio! Já vou te explicar, vá! 5 segundos! Mas é para pegar 5 coisas? 5 coisas à toa! 5 coisas à toa! Imagina, tens 5 coisas que tu podes utilizar contra mim. Pronto! Ah, contra ti? Eu não tenho! Vá! 5 segundos! Vá, está a contar, vá! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Oh meu Deus! O quê? É isso aí! Deixa eu ver o que podes para aí! O quê é isso? É um taser! Isso não vale! 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 Temos que meter regras nesse taser. Não se pode dar taser todas as vezes, ok? Mas como é que isso funciona? É verdade! Eu nem expliquei! É bem simples! Cada um dos participantes vai ter que fazer o parkour durante 10 minutos. E todas as vezes que cair, o oponente terá direito de utilizar um dos objetos que escolheu. Pois eu disse que é bem simples! Pedra, papel, tesoura! Não, não estou a mexer! Pedra, papel, tesoura! Ah! Pedra, papel, tesoura! 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 Ah! Vai! Vai! Vai, senta! Eu pensava que já tinha escapa... Ah! Puts, devagar! Temos que ter regras... Oh! Tens a andar para utilizar assim! Não, não vou usar muito! Não vou usar muito! Puts, não é para usar mesmo! Não, não, não! Vou usar a regra, porém! Que é que vais pôr a mão aqui! Não! Isso vai partir na float! Puts, eu não posso levar com isso! Estou é boi, puts! Estou é? Olha aí! Não, eu não vou levar com isso! Eu não vou levar com... Espera aí! Tem calma! Tem que meter aqui o mambo! Tem que meter aqui o... O coronom... Isto vai ser... Puts! Não! 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 Olha aí! Ele tinha metido aqui a retoeira! Como assim? Olha aí! Tu és doente! Olha aí! Oh! Assim não dá! O quê? Como é que não dá? Eu não sei! Joga lá! Joga lá! Não, pô! Para, para! Ainda não está a contar! Tem calma! Tem que meter aqui a contar, não é? Vai, vai, vai! Eu não quero levar com isso, pô! Mas eu não quero levar! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, pô! Eu não quero ir! Eu não quero ir! Eu não quero ir! Mas eu não quero ir! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu nem sequer que ir, pô! Eu nem quero ir! Estou aqui nesse que... Oh, não, não! Te és penal, tipo! Te és penal, tipo! Isto aqui é para dar, assim, um genga, pô! Olha aí! Tomás, se tu quer ir uma vez, eu já não vou! Não, não! Sim, que é para compensar é que eu te dei! Olha! O que é isso? Isso não é parkour! Isso é parkour, pô! O que é isto? Shadow Bomb! Oh! Tu estás a jogar bem! Eu não sei jogar isso! Olha! Este parkour ainda é mais difícil! Sabe o que é que tens que fazer? Imagina, tens que utilizar as coisas do jogo! Imagina, se tem aqui shadow bomb, tu ficas invisível e dá para dar double jump! Ou seja, supostamente eu acho que eu tenho que dar double jump até ali ao meio! Também! Tipo na parede! Não! Não estou a nada, pô! Estou a tentar perceber o jogo! Olha! Third the wall, wall jump, air jump, double jump! Não! 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 Já levaste de cima! Ok! Pronto! Vira as costas! Vai! Não! 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 Ai! Não! Não! Mas eu não quero jogar mais, pô! Por que eu faz tempo? Por que?! Isto é P******, puto! Isto é muito, puto! Tu me enredes com uma bola aí, puto! Está bem, espera aí! Um! Ai! Sei bué, puto! Puta, isto é bué difícil! É bué difícil! Vai, dá com o ouvido. Dá com o ouvido. Não, tira ao dedo o ouvido. Tira ao dedo o ouvido. Tira ao dedo o ouvido, oh pito. Tá fazendo só o tempo. Puto, tá além, vó. Foi podre. Tens que dar o ouvido. Tá aí, vá, bora. Aí vai, pô, f***. Fogo? Ah é, estou aproximando. Não, 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 já acabou então. Fogo, tu queres dar mais que uma vez. Puta, p***. Não, 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 não. Tens que pôr aqui a tua mão. Anda lá. Não, não, isso é bem difícil. Isso vai ter. Não, 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 não. Anda para aqui, p***. Tu és bem f***dito. Não, 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 não. Tu és bem f***dito. Tu és bem f***dito. Estou só em cima dela. Senta, senta. Não, isso não foi com isso. Senta, senta. 3, 2, 1. Ah, não, p***. Ah, tens que sentar. É mais difícil. Vai, dá-me. Puto, não opera, p***. Só faz assim. Dá-me, dá-me. Tá fora da câmara. Anda só. Põe o braço. Tá bem. Tu não vai, tu não vai. Não vai sim. Não vai sim. Não vai sim. Parece, eu sou escravo aqui. Joga, joga. Então disse, quando der os 10 eu já não posso. Vai, estica a mão, estica a mão, estica a mão. Estica a mão. Ai, é boi, p***. Isto é boi, p***. Tu é que escolheste o vídeo. Isto é boi difícil, p***. Não dá, p***. AAAAAAAA! PARA! PARA! Putz isto é bué, eu já não quero jogar mais. Eu já não quero jogar mais. Putz isto é bué, putz. Não putz isto é bué, putz. Putz isto é... Isto é mesmo bué, putz. Putz porque eu sou escravo, putz. Estás mandado tipo escravidão. Pera aí. Vá, então vai, já não faço. Vai, só a régua, só a régua. Mas tens de fazer-se-á a mão! Solta só! Isso! Para, puto! É só com a rega, pá! Para, para, para! Estica, estica, estica! Olha o Puchigango! Eu quero te ver tocar o Puchigango quando for eu a jogar, puto! Ai! Então não é aqui! Ai, ai! Põe a mão! Au! Tu faz-me dar isso no pescoço ou morrer, puto! Anda só! Para, puto! Para! Não, puto! Estás a morrer! Eu não vou morrer hoje! Mostra lá! Tira lá com a visão! Oh, puto! Para lá com essa... Tu não tens noção! Para lá! Eu não dou mais, não! Não, 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 não! Deixa eu estar isso aí, puto! Ah, deixa eu estar o quê? Pois claro! Deixa eu estar lá isso aí, então! Não, não, não! Vais mudar a mim! Claro que sim, puto! Então, deixa eu estar lá isso aí! Para! Joga! Vais mudar a mim! Puto! Puto! Escoliste o mapa mais difícil! Não dá, puto! Não dá, não dá! É aquilo de não sair, puto! Eu não sei o que é que aquilo lá do meio não me deixa! Então vá! Vou-te dar a bebé! Vá! Estás a tentar ver como é que se passa para depois... É! Tá bem! Puto! Vou botar rápido, bebé! Vá! Ah! Ah! Oh! Mas avisa! Não, vá! Olha aí, puto! Já deves ter aí 10 minutos ou vem-me embora, puto! Pá, agora deixa eu só perceber o jogo! Soltar! Oh, joga! Pera! Eu estou a perceber! Eu já não jogo estabuê! Ai! Olha aí! Olha a poção! Joga! Joga! Ai! Agora deixa eu saltar! Não! Para! E agora? Agora! Oh! Pido! Fogo! Tás-me a enganar! Ai! Agora estás saltar! Boa! É por onde agora? Agora é a direita! Pai! I'm playing many games! Agora tens que apanhar isso! Tens que ativar e depois aquilo dá para dar double jump! Tás-me a dar com o chinelo onde, puto! Tipo o pai! Não, mas eu tenho que esticar a mão, como eu fiz! Vai! Tá bem! Oh pi! Na cara não, puto! Isso na cara dói, puto! Eu não sei usar isto! É! Agora! Aí tu podes dar double jump no ar! É isso! Agora podes dar jump na parede! Ai! Otário! Ah! Ah! Aquilo é baito, otário! Ah! 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 Desculpa! Calma! Tenho a perceber o jogo! Pera aí! Uh! Oh! Shit! Ah! Não! Já percebi! O quê, puto? Ah! Ah! Desculpa! 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 Vá, 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 vá! Ah! Isto é boé, opi! Não, 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 não! Isto é boé! Isto é boé! Isto é boé! Ah! Eu não quero mais, puto! Ah! Caralho! Tu vais passar meu barco! Ah! 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 Eu não quero mais. Ei, opi, ouve não, puto. Ouve não, ouve não. Mas o que? Opa, disse cheira a moeda mal. Oh, meu cabelo é hidrofóbico. O ovo passou assim, puto. Poco, isto é preciso um trabalho de precisão. Oh! Motherf... Estou num escuro, não sei jogar, puto. Olha para cima. Oh, puto, assim é impossível jogar. Estou no meio do breu, puto. Não, 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 não. Impossível jogar no meio do escuro, oh, pi. Meta não. Assim, olha aí, olha aí, comenta. Não, não, então dá nesta. Tu vais mandar nesta que eu estou a jogar toda a termina, puto. Olha aí, puto. Não, dá nesta. Oh, pi, devagar, é sério. Isso está mesmo a doer-bué, puto. Está mesmo a doer-bué. Ai, fogo, pá. Até devagar dói, pá. Eu não sei. Joga lá. Isto é bem injusto. Estou na sala escura, oh, pi. Assim, olha aí, oh, pi. Fogo dá devagar, puto. Ando lá. Ah! Sai isto. Ah! Estava quase! Puxa, sabes quem é que eu sou? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. São aqueles gatos usando corvatos. Perdão. É efeito especial. Está a doer-bué, oh, pi. Oh, pi, eu não pa... Oh! Oh, o branco virou. Eu não caí! Mas vais cair. Vais cair, puto. Não me vais dar na cabeça, puto. Oh, chinelo na cabeça, não. Vai, vai, vai. A minha mão está inchada, oh, pi. Vai, vai, vai. Está a entrar farinha para o micro. Vai, vai, vai. Mais para a direita. Não, é aqui, pá. Deixa-me jogar, oh. Foda-te. Como é que... Ah! Ai, puto, eu vou-te matar, puto. Pare, eu não caí! Isto está a doer. Estás a mandar... O micro vai-me entrar na cabeça, puto. Como é que... Ah, eu tenho que sal... Ah, não! Eu só estava uma, oh, pi, oh. Estás a mandar... É. Agora vai para a frente e vai para trás. Não! Estás que ameaçado para aquilo ativar e depois dar o coito. Ah! Fo... Oh, pi! Era duro! Vai mais para a frente e vai para trás. Isso! Agora vai. Estás fodido. E agora? Não sei, puto. Ah! Isso não há! Calma, não morri! Calma, calma, calma. Aqui não dá para passar, boy! Eu também não sei, puto. Ah! Isto não entra, puto! Puto! Não dá para entrar, puto! Este jogo está bugado, puto! Não, isto não... É impossível! Vai, vai, vai! Vai, tens que ir, puto! E despruta a partir, puto! Ah, já está, cara! Ah, e agora? Oh, my God! Ah! Vai, eu dou também, puto! Dás mesmo? Dou, dou, vai! Ai, puto! Tão! Fogo não dá, puto! É... Então deixa-me só passar esta parte! Espera aí! Vai, 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 vai! Não vale fazeres mais nada, oh pifo! Oh, estou a ser bom explorado! É que nojo! Tem que separar o ovo! Puto! O ovo entrou-me na cabeça, puto! Vai lá! Salta lá, agachão! Ah! Impossível! Aqui! Vê lá se já está aos 10! Cadê? Vê lá o tempo! Tá, tá, vem! Eu estou a jogar a boa tempo! Estou a jogar a meia hora! Advinha lá esta música! Ah, não sei qual é que é esta música! Qual é? É... Dark Frame, ajuda o Pierre Romário Quarto! Não! Vou tomar com mais atenção! É, é o Titanic, eu sei! O que é que um sabe, puto? Ah, está bem! É, então esta aqui! Estou curioso! Estou curioso! Estou curioso! Ah, filha croisamos! Que sim?! Para ouvir tudo! Para ouvir tudo! Para ouvir tudo! . Legendas por TIAGO ANDERSON